No vídeo de hoje, galera, nós vamos ter um jogo da Discórdia. Exatamente, um jogo da Discórdia aqui com todo mundo aqui. Exatamente. Hoje vai dar treta aqui. E um detalhe importante, esse vídeo aqui não é de competição, então não é o pessoal do reality contra o pessoal do ADR, que realmente é um jogo da Discórdia, pra gente ver aí se vai dar treta ou se não vai dar treta. É um vídeo maravilhoso, inclusive, saudável, né? Muito bom. Relacionamento que tá sendo pegado aqui. Vai começar daquele jeito já, rapaz. Muito bom, exato. Isso vai ajudar na competição, porque daí vai ficar um negócio... É um atrito. Sempre é bom o atrito, né? Mas, enfim, como vai funcionar, galera? Nós temos um quadro com quatro opções. De caça likes, bloqueio, eu sei a pessoa bloqueia, tem também o super like e o fala muito. O caça like, vocês vão colocar a pessoa que vocês acham que faz tudo pelo like, curte ali, faz tudo pela visualização. Enfim. Tá meia dúzia, né? Enfim. Aí, no bloqueio, uma pessoa que você... Daria um bloco. Daria um bloco da rede social e tal. Não precisa ser uma pessoa que você não goste, é uma pessoa que precisa dar um bloco ali, porque você não curte o que posta. Aí, tem aqui o super like, que é uma pessoa que você... Nossa, adora demais, gosta muito. E tem o fala muito, que essa coluna aqui é basicamente pro muco. Com certeza. Com certeza pra ele. É, só teria pra colocar ele. Mas, enfim, então, esse é o jogo. Cada um vai pegar e selecionar três imagens, três pessoas pra colar. E aí, no final, a gente vai ver quem que ficou mais em cada coluna. Fechou? Então, esse vai ser o vídeo. Deixa muito like aí, 100 mil joinhas é a meta. Eu sou o Rezende e bora lá. Bom, então vamos lá, eu vou começar aqui. Nossa senhora, tenso, hein? Tenso. E aí, depois eu vou escolher quem vai. Fechou? Então, eu vou começar com uma pessoa que, é, não teria como ser diferente, mas que fala muito. Nossa! Essa velha, eu não deixava. Eu sei, né? Você deu spoiler, Cláudia? Desculpa, cara, mas assim, não tem o que fazer, né? Você é um cara que não para de falar em um minuto. Eu tô falando, você tá falando aí, ó. O avô vem! Enfim, então, aqui, ó. Fala muito. A foto tá incrível. A produção fez o trabalho. Obrigado, produção. Pessoal bacana aqui. Bom, beleza, vamos lá. A próxima pessoa aqui que eu vou colocar é... Nossa, é difícil. É difícil, mas eu vou colocar aqui... João Quirino. Você vai falar o que de mim, hein? Você vai falar o que de mim? João Quirino, eu escolhi você, que você é uma pessoa que eu gosto bastante. É uma unanimidade também. Eu gosto bastante, mas você... Você caça likes. Então... Ei, meu Deus do céu. Você é um caçador. Caça likes. Mas o caça like não é um defeito. Não é uma coisa ruim. Exatamente. Mas também não é bom, né? Mas também não é bom, né? Eu preciso pagar minhas contas. Você tá arregando, Pedro Afonso. Tá. Agora, vamos lá. E a última pessoa agora... É, mais uma pessoa só. Cada um tem três só. Bloquear alguém, eu acho. Eu vou... Vou pegar aqui uma pessoa que eu gosto bastante. Eu sabia que ia fazer. Eu gosto bastante dessa pessoa. E... No caso... Mas é um cara que eu... Você viu, né? É uma pessoa que... Eu daria um bloque. Com certeza, porque às vezes enche o saco. Mas... Eu dou um super like pra ele. Aaaaaaah! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Tá. Enfim, então agora eu vou escolher... Carolzinho. Eita, Bia! Nossa senhora. Linha dança. Vai. O Pedro Afonso. Vai, amor! Vai, amor. Pode começar? Pode. Eu vou começar com o João Quirino. Ah! Meu Deus do céu! Por quê? Vocês me amam, né? Na verdade, ele é o maior caçalarex que eu conheço. Aaaaaaah! Mentira! Por quê? Ele só fica querendo me namorar por Viu. Nossa! Que mentirosa! Tudo que ele faz é por Viu. Mentira! Ai, pai! Mentirosa! Mentirosa! Amiga babada! Ué, não é jogo da Discord? Então tô falando. Tá certo! É... Vai. Eu agora vou... Bloquear... Quem odeia também ama. Êêêêêê! Êêêêêê! Onde tem raiva sem amar? Onde tem amor? É uma outra pessoa. Êêêê! Eu vou bloquear a minha amiga Laís Bioncette. Acho que não é amiga não! Nossa, que Discord! Essa vai dar... Ô, é bom! Onde você joga? A Laís até suando de nervoso, gente! Mas é porque não é um bloco, tipo, de não gosto, porque eu gosto muito dela. Mas é um bloco que às vezes eu e ela brigam, então você já tem vontade de bloquear ela pra não ver, entendeu? Desver, Sérgio. É, desver, sabe? O meme, desver. Então é isso. Você tem mais uma pessoa. Eu sei. Vamos lá. Super like. Vou colocar... Eu vou colocar o Luca. Não fala muito. Não, mãe. Que isso. Que a gente é parecido, então... É, sobre isso. Beleza. Maravilha, então. Carol, agora seleciona alguém pra jogar. Eu acho que vai é a Mirella. Êêêê! A treta vem. A treta vem. Oh, my God. Tá. Oh, my God. Acho que a Mirella vai gerar uma Discord. Vai, Mirella. Três pessoinhas aí. Então, Heraitos. Eu vim hoje aqui esculhambar com a cara desses meninos, né? Já que ninguém colocou ainda. Eu vou colocar... Eu vou começar bloqueando ele. Ah! Meu amor! Por quê? Por quê? Ele não responde, gente. Ele não responde as mensagens. Meu Deus do céu. Ele demora uma hora pra responder. É esse o profissional, hein? É. Ele faz isso. Péssimo profissional. É, Resende. Aí não, hein? Não, mas isso é uma calúnia. Ele resolve tudo com os outros. Ele não fala nada comigo. Depois eu falo... É o melhor bloquear que não faz diferença. Eu vou colocar... Ih, até acabou. Não vai ter mais ninguém pra poder colocar você. Você é a última pra finalizar. Mas eu vim falar que ele é um empreendedor do próprio Instagram, meu amor. Porque ele caça os likes, mas ele faz coisas, paródias e tudo mais. Ele faz o que as pessoas não têm coragem de fazer. Então, esses likes aqui são gerados com muito suor. E com certeza... É... Obrigado, Mirela. Obrigado, Mirela. Mirela, eu te amo. Vamos valorizar, porque eu sei o quanto que dá trabalho ficar cuidando contra mim. É isso aí. Eu vou ter que colocar o Vucca, não fala muito, porque ele realmente fala muito, mas... É por uma boa causa, ele tá sempre gravando, eu vejo que ele tá sempre trabalhando, tá ali com a câmera e tal, e vai e tum e tum. Então, eu vou colocar ele aqui, não fala muito também, mas ele... Muito obrigado. Muito obrigado. Sensacional. Agora eu tenho que escolher alguém. Vou rodar pra ir pra falar mal de mim nessa rodada, né? Mas tá tudo bem, tudo bem. Vai lá, Mirela, escolha alguém. Vamos escolher a Laís, minha parceira de música agora. Obrigada, amiga. Arrasa. Hoje a gente, nossa música vai sair, hein? É verdade, mas é o clipe, hein? Quando que vai sair? Fala aí. Quando que sai o vídeo? Esse vídeo? Que a gente sabe, esse já saiu, né? Terça-feira, olha só. Sai no dia do clipe, então hoje sai o clipe, Mirela. Gente, hoje sai o clipe, meu Deus. Um detalhe importante, esse vídeo está saindo 7 horas da noite e o clipe, a live, vai acontecer às 9 horas da noite. É, vai ter uma live. Daqui a pouco, lá no Instagram da Mirela. Verdade. Então fiquem ligados lá. A gente vai estar bem bonito, né? Porque sabe... Eu vou estar bem amado. E eu passar em perfume. Arrasou. Muito bom. Então agora... Vamos lá, Laís, vamos ver aí o que você tem a dizer. Eu estava pensando aqui e eu decidi, eu gostei muito dessa foto aqui que colocaram do querido, que eu amei. Ficou linda, gente. E, amigo, eu vou colocar você não fala muito hoje. Ah! Sabe por quê? Além de caçar lá que você fala muito, porque eu e você, a gente tem algumas tipo assim, você fala umas coisas que eu não concordo também e você fica falando muito. Sim, meu Deus. É verdade. Não, Carol! É verdade. Eu posso ser sincero? Eu já estou começando a ter uma outra perspectiva desse jogo. Todos vocês me amam muito! Amigo! É isso! Olha isso! Amigo, pelo menos você não é planta. Eu não sou planta. É R1, né? Olha só! Ficou muito legal a foto. É... Agora... Essa foto também está bem legal, que é do Muca. Né? E, gente, eu vou colocar o Muca agora como caça-likes. Ah! Eu inverti! Não, eu inverti, porque assim, o Muca uma vez ele atrapalhou a gravação aqui. Não atrapalhou, coitado dele, não é isso? Uma? Uma vez? Não, várias vezes. Eu não quis falar, mas teve várias vezes que a gente estava gravando, o Muca ficava gravando os vlogs dele ali e a gente estava gravando ele gravando. Ou seja, ele é um cara que faz tudo por likes. Gente, eu estou fazendo isso pelos fãs de vocês. Ah! Eles querem saber os bastidores. Mas eu acho isso bom. Vocês não têm coragem. Eu poderia me pôr no caça-likes, mas eu vou pôr você. E eu acho isso bom porque significa que você tem criatividade e audácia para criar conteúdo. E o último? E o último, eu vou pôr essa pessoa. Quem que é? Copinha. Ana Moscone. Ah! Que eu vou pôr de alma. Onde você vai colocar? Eu vou... Eu vou... Super like! Tem os dois... Os dois odiados do canal e os dois amados do canal. É verdade. Sensacional. E eu sou uma planta. É isso. Quem que você escolhe para ir? Eu vou escolher agora a Flay. Arrebenta, Flay. Eu só queria perguntar um negócio. Tem algum problema com os moleques aqui do canal? Sempre os homens. Sempre os homens. Acho que agora está no momento de você jogar. Vem para mim. Vem para mim que eu não vou fazer a rivalidade. Vamos ver então. É sobre isso. Mas eu vim para causar discórdia. Vem para a partida. Não vim para alisar. Eu não vim para... Quem que você vai escolher? Vamos lá. Eu vou colocar... Eu vou começar bloqueando. Opa! Meu Deus! Bloqueando. Tem uma dificuldade aí. Não é eu. Não é você. Ai 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 ai. Por incrível que pareça. Obrigado. Ela gera uma energia, um negócio. Vamos ver. Então eu vou bloquear. Eiduão. Eu? Iiii. Boa! Merecido. Sabe por quê? Porque o conteúdo dele não vai fazer falta para mim. Que isso? Porque eu não o sigo até hoje. Ah! Beleza. Carinho, filho deus! Meu Deus! Ele ficou gelado, tadinha. Falei. Falei. Ainda bem que você não deu super like, viu? O problema seria maior. É, eu acho que seria pior. Concorda? Concorda. O problema seria maior. Agora eu vou dar... Quem mais? Agora eu vou dar um super like. Ah, tá bom. Já tô bloqueada. Pra pessoa que eu tenho mais afinidade e identificação na casa. A gente tem muito a mesma vibe. Inclusive ela já fez eu ser cancelada na internet uma vez. Mesmo assim eu já perdoei. Eu amo. Eu amo. Então super like pra Ari. E a gente... A nossa vibe combina muito. Cai uma lágrima. E é a primeira vez que eu vou pipocar. Porque eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo. Né, Quirino? Ih, meu Deus! Né, Quirino? O que você vai fazer? Você é o maior caça-like biscoiteiro da casa. Biscoiteiro! 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 Minha moral na internet vai ficar no chão depois que você ama. Eu sou o dono da fábrica. Eu sou dono da baluca agora. É isso aí. Essa foi a minha participação. Se quiser eu ia explicar. Agora quem você escolhe? Agora eu vou chamar... A Paula. Porque eu tô vendo ela distraída. Oi! Ela tá olhando pro lado. Ela tava assim... É! Vamos ver, Paula. Agora... Agora é você, hein. Vamos ver. Quem que você dá os... As qualidades ou defeitos aí. Vamos ver. Vou começar com a minha amiguinha. Nossa! Meu Deus! Ela é minha amiga de reality, de vida. Mas eu vou... O que é? O que é isso? Ixi! O que é isso? O que é isso? A amiga achei que eu ia te empurrar de novo. Foi exatamente o que eu pensei. Agora... Não queria falar nada. A Monique não leu pro coração, amiga. Por favor. Ela já falou que vai levar. Ela já falou que vai levar. Eu falo. Ela já falou que vai levar. Eu já avisei. Meu Deus! Meu Deus! A gente passou o Reveal em 2019 junto e eu nunca mais vi ela. Primeira vez agora. Isso não existe. Você tem que manter esses relacionamentos e o Reveal. Tá? O Reveal foi tão intenso. Foi meu. Traumatizou. Eu sou tão revivendo aquele Reveal. Foi o último. E a terceira pessoa? Cadê ela? Achei ela tão bonita aqui. A Fly. Fly. Ela fala muito. Aqui ela não tá falando tanto assim, mas eu acompanhei ela no Big Brother. E eu nunca vi falar igual a ela. Todas as edições. Boa. Maravilha. Muito bom. Agora quem você escolhe pra vir? Carol. Carol. Eita. Vamos lá. Que babado. Vamos lá então agora. Nossa, fiquei um pouco nervosa agora. Três. Três, hein? Três pessoas. Tá, vamos lá. No caça live, eu já vou, né? Vamos colocar o patrãozinho. Eita. O por quê? Porque é o trabalho dele caçar um like, gente. Eu acho que faz parte. Eu acho que ele tá mais do que certo. Cano injustificável. Ele tá mais do que certo com o catalyze dele aí. Muito bom. Vamos usar ele aqui. Adorei. No super like, eu vou botar a minha amiga porque ela não é planta. Ela não apareceu até agora. Ela tá segurando uma planta na foto? Está. Mas ela não é planta. Eita. Então ela precisa aparecer. No bloqueio. No bloqueio. No bloqueio. Não. Ela é meu super... Beleza. Ela é o meu super like. Eita. E eu vou dar uma pausada também. Que não fala muito. Eu vou por essa pessoa que também é nordestina. Que eu sei que nordestina fala que é uma loucura. Que isso é a Fly. Eita. Eita. Eu falo que ela fala muito porque eu também falo muito. Tá se consolidando e não fala muito, hein? Eu pensei que sou unidor não. Oi. Eu concordo. Eu concordo. Mas eu não voto igual eu. Eita. Ai, tá chegando. Tá chegando. E quem que você escolhe agora pra ir? A Carol. Carolzinho. Carolita. Vamos lá, Carol. Vamos ver, vamos ver. Ela já foi. Beleza. Eu vou escolher. Eu vou escolher a KT. Porque a KT tá muito quietinha. Eu acho que a KT tem que dar aqui uma... Pra causar. Tá prestando atenção no jogo legal, né? Não sabia nem quem foi. Não levem pro coração, tá? Claro que não, gente. Pode deixar. Mas, gente. Claro que não. Terminar o vídeo a gente já pega. Você ficou legal, gente. Boa. Um follow vem já, já. Tão bacana. Deixa eu ver quem não foi ainda. Tá, eu vou por isso, tá, gente? Entendi. Carol, você não tá no quadro ainda, só me botar aqui, então eu vou pegar você. Vamos ver. Ai, meu pai. Eu vou sair da garela pra caramba. Vamos ver. Vamos ver, amor. Vamos ver. Ela é mesmo. Fala pra o cara que foi um boi, hein? É. É isso. Próxima pessoa. Vamos ver quem vai ser. Derrubei e foi. Apesar. Ai, nossa. Eu senti que ia acontecer isso também. Quem que é a próxima pessoa, Catê? Aninha. Ai. Ai. É porque ai, você pode ser um bloco que vem. Não, não. Ah, mas eu só falo Aninha e já falei ah. Eu vou te dar. Ai, meu Deus. O maior like da vida. Ai, meu Deus. Que linda. Porque... É por sua causa que eu tô aqui hoje. Ai, gente. Que... Música... Música... Que palhaçada. Que palhaçada. Que palhaçada. É jantar discord, hein? Que absurdo isso. E a última pessoa. Mirela, tu tá aqui. Ó, eu só vou te botar em algum. Hum. É porque você ainda não tá colada aqui. Verdade, eu não tô em nada. Ninguém me deu nada. Ninguém me deu nada. Ninguém me deu nada. Ninguém me deu nada. Acho um bloqueio. Nem um bloquezinho. Eu vou te dar caça likes. Porque você merece muitos likes. Oi. Boa. Mirela. Quem que vai? Quem que vai? Quem não vai? Ah, nós vamos. Munique. Munique. Vai no horror, gente. Vai Munique. Que pistola. Que pistola. Vai Munique. Que que você acha daí? Vamos ver. Que que você acha daí? Gente, vamos lá então. Vou... Não tenho muito o que falar. Vou sabonetar. Enfim. Quirino. Quirino. Ei. Acabou a pirir do Quirino de novo. Acabou. Verdade. Não. Vocês tão demais comigo. Ó. Eu vou colocar o Quirino como caça likes. Eu conheci através do Instagram. Gostava dos conteúdos e tal. Pra não trabalhar dele. Tem que pagar a conta. Então tá ok. Não. Quem dera eu ter tantos likes como eu tenho outros quadros, né? Ou seja... Você dava like nos conteúdos dele? Dava. Então eu consegui a caça que você queria. Vamos procurar. Vamos ver se é verdade. Ela deu certo. Tá dando certo. Próximas. Vamos ver. Gente, super like. Vou dar na Ari. Ó a Ari tá... Eeeh! 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 Black Card! Olha que tá! Ó! Beleza! Que lindo! Três super likes? Três super likes. E agora falta fala muito ao bloqueio? É. Ai, não vou bloquear não, gente. Fala muito. Fala muito. Quem que fala muito? A Paula e a Flay fala muito, hein? Eu falo muito. Eu tô achando a Paula caladinha. Fala. Não, aqui ela tá calada, mas ela fala. Não, vou colocar a Flay como fala muito. Eeeh! 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 Fala mais que eu! Eeeh! Amor, que difícil, hein, filho? Eu vou botar em você. Quem que vai, Monique, agora? A... A Ari. A Ari. A Ari. A Ari. Eu queria dar o perdido. Filma. Alguém filmou a cara que ela fez quando eu chamei ela? Vixe, Mari. E aí, ó. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não, eu quis conviver mais com vocês. Ah. Então vamos lá. Eu queria dizer que eu estava sentada ali boiando, não pensei em nada. Mas agora eu lembrei de uma coisa, Laís. Hã? Nossa. Eu lembrei de uma coisa. Porque você fala muito. Você só fala que vai fazer as coisas e não faz. Iiiiih! Você está me devendo uma resenha. Duas resenhas para ela. Tá, ela está me devendo. Aí, ó. O que é que ela está me devendo então? Ela está me devendo então. Fala muito. Fala muito. Fala muito. Fala muito e pouco faz. É tipo isso, né? Iiiih! Isso mesmo. Iiiih! Isso mesmo. Iiiih! Não. Só estou falando o que ela disse. Eu estou me produzindo. Quero ver se vai parar de falar. Iiiih! Vamos ver. Faça likes. Biscoiteiro. Entre outras palavras. Ai, gente. Será que eu vou me comprometer muito? Nunca mais vou ser chamada para vir aqui. Eu vou colocar o resenha. Eu sou bom. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Eu vou colocar o resenha. Iiiih! Porque ele é uma pessoa assim que... Ele é um biscoiteiro. Mas ele é um biscoiteiro do bem, sabe? Eu sou biscoiteiro do bem. Obrigada. Ele é um biscoiteiro do bem. Ele tem que biscoitar para as coisas acontecerem. Para as coisas continuarem, né? É. Só? Ah, não. Tem que dar um... Vai junto, né? Eu vou dar um super like, né? Eu queria dar para várias. Para todo mundo. Porque eu amo todo mundo. Mas... Eu tenho... Sabe? Vou dar para minha amiguinha, óbvio. Porque eu amo muito ela. A gente é uma relação de amor e ódio. Mas o amor, ele fica mais. Você que me passa raiva. Você me passa raiva. E aí? Tupicando. Tupicando. Super like. Te amo. Poderia dar para a Monique e para a Fly também. Para tudo. Tenho mais plaquinhas. E foi isso. Ai, quem vai agora? Ai, eu tenho que... Coisa não. Falta quem? Falta João, Quirino, Muca e Ana. Ai, eu estou ansiosa para ver o do João. Isso. Vai, João. Espera aí. É o Quirino, não, velho. É o Quirino. É o Quirino. É o Quirino. É o Quirino. Já começou o Discord ali. Eu falei, eu quero ver o do João. Eu vou bloquear o Quirino. É o João Quirino. É que é o Quirino. É, gente. Já sabe você falar isso aí? Porque eu estava ansioso para ir. E eu já vou começar o meu jogo. Foi mal, João. Eu já vou começar o meu jogo. Bloqueando. Eita. Eita. Que difícil. Irei... Ele vai me bloquear. Bloquear a Carolzinha. Amor! 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 Por motivos que alguns de vocês talvez já imaginem. Mas eu já vou bloquear a Carolzinha. Nossa. Mas quem não imagina? Por que você bloqueou? Amor e ódio. Ah, eu bloqueei. Eu bloqueei por motivos que pertencem a mim. Que eu não quero expor. Mas que... Não está com personalidade. Só porque eu falei que você era caso da like. Não. Estou bloqueando por alguns outros motivos aí. Que não vem ao caso. Mas eu estou bloqueando a Carol. Agora, de segunda vez, eu quero dar um super like. Seguinte. Tem duas meninas aqui que eu gosto muito. Que é a Fly e a Mirella. Que são duas meninas que eu acho super talentosas. Super desinibidas. Ele e a Laís que grava com você somos nada. Calma. A Fly e a Mirella são... Uma você bloqueia, a outra você esquece. Calma. Entendi. A Fly e a Mirella são duas meninas super talentosas. Super parceiras que você chama. Elas vêm gravar e tudo mais. Só que eu vou ter que desapontá-las. Porque o meu super like hoje vai pra Paula. Reis! E aí! É calçomar e tudo mais! É a Calçomar e tudo mais! É a Calçomar e tudo mais! É o Samek Tonight! É o...? É um tremeição. Por quê? Por quê?! Por quê?! Por quê?! Não, gente! Ele é muito caçomar e um地方. Vocês querem saber por quê? As versões... Vocês vão descobrir nos próximos dias. Bom, e pra finalizar, eu gostaria de dar um último edifício, hein, gente? Eu vou ser sincero, eu vou dar caça likes aqui agora. Pra você mesmo, ou eu? Não, pra mim não. Já basta o que vocês deram em mim. Inova, inova. Eu vou dar caça likes. Pô, gente, preferência. É, sim. Gente, pra brincar. Pra escolher a Paula, você foi rápido. Vai, super like é de pouquinho. Eu vou dar caça likes. Dois mil anos depois. Mano, parece que ele vai subir na ponte lá. Eu vou dar caça likes na Mirella. Pode dar. Não pode dar, eu concordo. Pode dar. E esse foi o meu quadro. Beleza. Agora, obrigado. Foi o meu quadro. Agora eu gostaria de ver o Muca em ação. Eu também vou começar com o bloqueio. Nossa, pesado. Pesado. Pra identificar a pessoa aqui, é que na foto todo mundo é bonito, né? Então... Que engraçado. É engraçado que o meu primeiro bloqueio é pra você, Ana Moscone. Meu primeiro bloqueio é pra você, Ana Moscone. Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Você, Ana Moscone, eu vou justificar. Você tirou a esperança de eu viver mais tempo com o João. Sempre eu gostava de chegar, ver ele lá na casa dele, passar um tempo com ele, jogar com ele, trocar uma ideia. Hoje eu não posso, porque ele tá na sua casa. Que pena. Primeiro, o meu bloqueio é esse. O que mais? O que mais? Vamos lá. Agora, escolhi uma pessoa aqui. Alguma pessoas em mãos. Eu vou colocar uma pessoa em mãos. Eu vou colocar ela no Fala Muito. Pouco a conheço, mas eu tô na jogada aqui. Não fala muito, então acho que eu não posso ir perdendo, então... Fly, você fala muito. Rapazinho, patado. Eu acho assim, um votinho a mais. Uma defesa. Uma defesa, ó. Um voto aqui a mais, ó. Não bota a volta. Agora são quatro votos. Fala muito pra Fly, três pra mim, ou seja, a Fly é a Fala Muito aqui no local, pessoal. É isso. Beleza, tem mais um, né? Tem mais um. Lanta, não dá pra me chamar, né? Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos isso, gente. Discórdia, não é? Discórdia, pra mim, não tem que ter super like. Começa daí. A câmera, a gente faz assim, ó. Só porque você não ganhou o super like, quer tirar o super like? Não, inclusive você, Harry. Já que você resolveu abrir a boca, cadê a sua foto? Acabou a foto dela? Acabou, tá tudo no like. Acabou a foto dela? Boa. Ah, não tem problema. Eu vou dobrar uma minha, vai simbolizar você. Eu vou dobrar uma minha, simbolizando. Você é uma caça likes, tá? Você onde pode ver uma oportunidadezinha de ganhar um likezinho, um inscrito, você corre atrás. Um inscrito. Então, tá aqui, ó. Caça likes. Coloca na edição a foto dela aqui. Vai, obrigada. É isso, meu. E, vida, pode vir. Obrigado. Olha só. Obrigado, gente. Eu não brinquei ainda. Tá, vamos lá. Joãozão. É bom estar nessa posição agora. Começar com óbvio. Cadê meu amor? Aqui. O meu de verdade, meu cara. Vou deixar ela no super like. Nossa, que raiva. Nem do meu irmão eu ganhei super like. Nossa, e eu te dei like, velho. Vai ser sábio. Ô, que raiva. Ah, sei. Tá embaixo a resenha, tá embaixo. Não, não, não. Abaixa não. Muito lá pra baixo. Caça likes. Terei que colocar todo mundo, até eu, porque todo mundo caça um like aqui. Vai ser. Porém, eu vou pro bloco. Eita. Eu vou retribuir. Eu vou retribuir o insulto que ela me fez aqui. Não te segura. Falando que meu conteúdo não fazia diferença. Nossa. Tá aqui, pai. Não. E a última. Agora, eu queria colocar no fala muito. Cara, ou o Muka. Pensei no Muka. Pensei no querido. Pensei na Carolina. E eu acho... Que eu vou... Não, junto os três. Fica até amanhã. Eu acho que eu vou na Carolina. para diferenciar o negócio. É. É sinal que eu sou simpática, né? Fala muito aqui, ó. Fala muito. Maravilha. Maravilha. Só não me envolvendo nas suas coisas. Eu vou bloquear o Muka. Sabe por quê? Porque ele enche o meu saco. Entendeu? Ele enche o meu saco. Eu gosto um pouco dele, mas ele enche o meu saco. Chato, né? É, bem chatinho. Agora, eu vou caçar likes. Caça likes. Eu vou na minha amiga Laís. Beleza. Ela lançou uma música. Ela tá procurando like, né? Tá precisando de like, né, amiga? Ela tá caçando. É. Dá o view dela. Quer chamar atenção? Obviamente, vai do meu namorado. É. Super like. É. Nossa, não deu, nunca imaginaria Troca aquele resendito Eu vou trocar aqui Troca aquela caça-likes Aqui Exatamente Foi todo mundo aí? Foi Ok, então vamos lá, vamos ver quem é o maior Caça-likes de todos aqui Quirino, um, dois, três, quatro, cinco Quirinos aqui no caça-likes Beleza, Quirino você é o caça-likes Indisparado Um biscoiteiro oficial Mas tá tudo bem, faz parte Eu também tô aqui Dois resendos Biscoiteiros E tem duas Mirelas Mirela Eu e você ficamos empatados aqui no biscoito Beleza, aí temos aqui bloqueio Quem foi mais bloqueado aqui? Cara, foi tudo empatado Tá todo mundo ruim Eu, Laís, Munique, Jion, Carol, Ana, Fly e Muka Beleza Super like Quem foram os mais adorados aqui foi? Foi a Ari A Ari Ah, tem a Ana aqui também Então, três Ares e três Anas Moscone Parabéns Amiga As mais adoradas E fala muito aqui, ficou uma disputa grande também Fala muito ficou Muka Muriçoca Um, dois, três Três Muka E fala muito Um, dois, três, quatro Flys Então, Flys, você ficou como fala muito Boa! Boa! Não é, gente A gente tem que se expressar Tá certo Tá certo Comunicativa Bom, então, gente Esse foi o jogo da Discord Eu acho que foi até tranquilo Foi de boa Foi legal Mas em alguns momentos deu uma esquentada Mas acho que foi tranquilo Depois esfriou Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like O like O super like Muito like Inclusive, se tiver 100 mil likes nesse vídeo O que a gente pode fazer? Quero caçar likes Quero caçar likes Passar sobrancelha Ô, louco, calma aí Nossa Vamos caçar 100 mil likes vai ser legal 100 mil likes A gente pega a pedra de pulseira 100 mil likes e a gente pega pessoas de fora É, olha aqui 100 mil likes 100 mil likes Eu vou pegar terceiros e colocar aqui Pessoas de fora Aí eu vou Eu não vou me envolver em bola É, isso aí Então, gente Muito joinha Se inscreve no canal Lembra de seguir todo mundo Pra vocês ficarem ligadões em tudo aí E um beijo pra vocês Valeu, falou e Tchau!